O que é senhor? O que é? Tudo bem? Não, não me pega não, que eu estou com mais graça. Tem quanto tempo que tu não come? Cinco dias que eu não come. Cinco dias que eu não come. Cinco dias que eu não come. Nada no almoço. Bora bem aqui comigo. Aonde? Bora ali comigo. Vai me dar 50? Bora lá comigo. Vem. Vou te dar um palco. Tá melhor em porquê? Tá melhor em porquê? Desculpa, gato. Bora. Tu vai poder escolher o que tu quiser comer. Não, eu não quero comer. Eu não quero 5 reais. Eu quero 5 reais. Eu vou comer, senhor. Bora ali. Eu não vou, eu não vou. Me dá 5 reais, senhor. Tu vai comer, desgraça, porra! Eu tô falando que tu vai comer. Tu dá 5 reais, rapaz. Que loucura, atuou. Marca pra desgraça, meu bem. Eu não quero não. Não, muça, senhor. Não quero, senhor. Bora aí, senhor. Eu quero 5 reais. O que é isso agora? Pra tu usar e tomar paciente? Loló, cheirador de loló. O que é isso? Eu quero 5 reais. Não, senhor, fica aí. Me chamou de desgraça. Vou dar um palco, ligado. Sai, rapaz. Eu não quero fazer nada. Calma, rapaz. Eu não quero te ajudar. Ai, desgraça. Eu não quero te ajudar.